E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Bloodstain, Ritter of the Night, Metroidvania sensacional, feito por Cody Igarache, desenvolvedor aí, um dos produtores de Castlevania. E hoje vamos jogar mais uma parte desse jogo que está disponível para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computador. Muito bem, no último episódio a gente está aí com a Mirian, no último episódio a gente queria ir para a Torre Espiral, mas acabou, indo para um lugar totalmente diferente, pegamos o pulo duplo, a série ainda não tem o pulo duplo, veja o último episódio, para saber onde pega. Muito bem, a gente está indo com uma build aí de inteligência, e a gente consegue alcançar lugares mais altos. Vamos dar uma olhada para cá. Inspirador. Bem, eu falei de Cody Igarache como se fosse um qualquer, mas é um mitão, viu? Fez o Castlevania Symphony of the Night, que todo mundo gosta. E outros, tem outros também. Muito bem, agora a vida ficou um pouco mais fácil, com o pulo. Vamos tentar usar de companhia aí o nosso amigo fã, o Cavaleiro de Prata. E a gente já volta à Torre Espiralizada. E vamos indo, dá uma agonia um pouco dessa área, achei que só eu tinha tido essa sensação, mas não foi. E olha, Skill Globozoom, fragmentos mesmo, skill não, skill é errado. Muito bem. Vocês podem ver que ali em cima tem baús, não se preocupem com eles por enquanto, a gente não tem a habilidade correta para alcançá-los. E só vamos. Não custa nada, dá uma exploradinha, não lembro se tem alguma coisa interessante para cá. Cuidado com esses sapos. Assim que eles encostam, eles transmitem uma doença maldita. E aí você fica morrendo, tenta tomar poção. Vai, Disturbo. Toma. Subimos de nível. Vamos aqui no inventário e tomar o Mitridator. Esse aqui faz o veneno, ó. Arruma aí o problema nosso de veneno. O próprio sapo droppa, viu? Tem um balbo que a gente não teve interesse em pegar. Talvez não seja aqui o lugar certo. Isso! Estão vendo como o mapa vai... O mato não, o mapa vai mudando. Meio esquisito, né? Colocamos o livro de sobremesa. Pegar mais MP, que é importante, já que a gente está usando conta mágica. Essas engrenagens aqui, eu não cheguei a testar para ver se dá ruim, viu? Eu acho que pode dar. A gente só vai fazer essa área hoje. Isso. Vem na última plataforma e a gente rouba. Que excelente. Esses bichos, se eu não me engano, petrificam, gente, viu? O tomamos. O bicho não quer facilitar a nossa... Nossa destruição da vida dele. Deixamos aqui uma parede secreta. O que temos aqui? Um teleporte, que beleza. Um inimigo novo, forte pra caramba. O Zed do Power Ranger. O Zed ainda é da época de ninguém que está assistindo. É isso, não serve. Vamos aqui, munição especial. Muitas receitas. Muito bem, olha só que legal. A gente habilitou aqui o elevador, fica mais fácil de navegar. Vamos dar uma amplia onde a gente está. Olha só que legal. É bem mais fácil navegar. Mas não vamos precisar disso agora. Eu estou evitando as escrivaninhas, viu? Porque tem um bug no jogo, que trava tudo. É bem legal, tem que refazer tudo. É bem legal, só que o contrário. Só isso mesmo. Poxa. Poxa. A safira. Poxa. O que é? Lâmina invisível. Nosso cavaleiro está psicão, né? Ninguém precisa acertar completamente O dano Nossa, nossa, nossa Morre muito rápido Não tem mais nada Mas sabe o que tem? Tem um save, perfeito O que tem pra cá? Ah, a melhor passagem Sempre era bom abrir A gente vai salvar de novo e vamos descer Já é chefe Coitado desses bichos Tem que ter muitas e muitas passagens nessa área Escudo direcional, crio escudo que pode ser apontado Esse fragmento é meio raro Eu vou voltar e salvar Não parece, mas em poucos vídeos a gente já fez 25% do mapa Ou pelo menos faremos Aqui já é chefe Esse chefe é bem geral Tá aí o bichão Dragão com as vísceras expostas E aqui tem um outro Muito bem Já saiba usando aqui Primeiro ataque dele É isso aí De um lado, depois do outro Pode deixar o nosso cavaleiro Vai moendo ele se plancar Muito bem Tá sofrendo um pouco, viu É um pouquinho difícil desviar no começo, mas não tem segredo Pode atacar tanto quanto o outro, não tem problema Pode atacar tanto quanto o outro, não tem problema Pode atacar tanto quanto o outro, não tem problema Vamos descendo Esse pirão não tem fim, enquanto ele não morrer Não tem problema Pegou a gente Tá, matamos Matamos O que temos aqui? Bromido de prata E é isso E é isso Acabou Agora se a gente chegar aqui e continuar a linha reta Olha só Não tem nada Não tem nada E agora? E agora? O item mais importante O item mais importante que a gente pegou aqui não foi o fragmento do drajão Foi esse brometo de prata Se a gente subir tudo Se a gente subir tudo explorar bem Não vale a pena Não é o momento Só desce Só desce Aprecie os bugs das pedras Que deveriam Existir ou não existem E vamos Muito bem Tamo aí Tamo aí de volta Aqui tem um lobisomem Não tem? Morreu E é isso O que a gente vai fazer agora? Antes de encerrar o episódio A gente vai voltar lá pra base Tudo que tinha que ser feito aqui Tudo que tinha que ser feito aqui de importante Foi feito Às vezes a gente não precisa nem voltar pra base Vou ficar por aqui No próximo episódio a gente faz O que tem que ser feito Vocês gostaram? Hoje o vídeo foi curtinho, né? Mas fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Daí nossos vídeos A gente tá fazendo bloodstained aí completo Rator of the night A gente joga outros Metroidvanias Também indicações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva amizade